Boa noite a todos. Em nome dos noivos, Ana e Arthur, sejam todos bem-vindos a essa celebração de amor. Vocês que foram escolhidos a dedo para estarem aqui hoje. Muitos vieram de longe para prestigiar e testemunhar esse momento de união de vocês. É um rito de passagem muito importante, não só para os noivos, mas também para a família. Muitas histórias, muitas lembranças só se passaram na cabeça de vocês. Então, vamos todos juntos viver intensamente esse momento, que é único para os noivos. Vamos celebrar o amor deste casal. Como se conheceram? Se conheceram através das redes sociais, onde o Arthur curtiu uma foto da Ana. E a Ana demorou de ir no Instagram do Arthur. Se passaram três a quatro dias, ela foi lá, curtiu uma foto, ele voltou e seguiu. Não foi? E em 2019, ele foi para Ouro Preto e Ana foi para o Rio de Janeiro com as amigas. Quando voltaram do carnaval, uma quarta-feira, ele chamou ela para sair. E ela falou que já tinha marcado com as amigas para ir por embrasado. Ele mandou uma mensagem falando que estava lá. E por um acaso, o destino, se conheceram pessoalmente. E trocaram o primeiro beijo. E assim, de lá para cá, não deixaram mais de viver. O início oficial do relacionamento foi no dia 10 de 3 de 2019. Pois começaram a se relacionar em julho de 2019. Decidiram morar juntos. E já estão há quase dois anos e cinco dias juntos. Passaram por vários momentos alegres e difíceis. Só eles sabem no íntimo o que eles já viveram. Mesmo assim, eles não desistiram e não largaram a mão um do outro. Em setembro de 2020, decidiram oficializar o matrimônio. Só que foi um ano de pandemia. Adiaram o casamento para fevereiro de 2021. Em 10 de 3 de 2021, exatamente há dois anos, eles se casaram. Tudo começou casando num cartório. Só que eles tinham o ideal de fazer uma celebração, uma festa, para comemorar esse momento junto com as pessoas que eles gostam, que eles amam. E eles são festeiros. Só que, por motivos maiores, remarcaram esta celebração. Para abril de 2021. Só que pegaram Covid e, com o aumento dos casos, preferiram remarcar para hoje, dia 25 de 3 de 2022. Sintam todos privilegiados de estarem aqui compartilhando esse momento junto com eles. Porque, eu sei o quanto que o Arthur ama a Ana e sei o quanto ama a Ana e o Arthur. E eu sei que vocês vão ser muito felizes. Vão passar por momentos difíceis, porque vocês sabem que casamento a dois não é fácil. Não é mar de rosas. Mas, Deus está com vocês. Vocês podem ter certeza disso. Muitos dizem que só conhecemos alguém quando comemos um quilo de sal juntos. E, para esta frase, existem duas interpretações. Pode ser um quilo de sal. Um quilo de sal mesmo. Que, na cozinha, é consumido devagarzinho. Uma pitada por dia. Até que o tempo passe e o casal consome um quilo inteiro de sal. Isso é passar junto. Outra interpretação possível é que conhecemos as pessoas quando passamos por dificuldades juntas. Assim, veremos que a pessoa é de verdade. E se ela é fora do barco. Ou não. Se é uma pessoa família. Um amor autêntico e puro. E um coração bom. Que eu sei que o Arthur tem e a Ana também. Bem, eu queria deixar um versículo que é muito importante para a Ana. E que ela gosta muito. Sinta-se uma declaração. Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 3. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios e de todo conhecimento e tenha fé capaz de envolver as montanhas. Se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, entrego o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso me valerá. Esta é a maior declaração de amor que um ser humano pode fazer para o outro. Decidir compartilhar a vida, aquela que é finita e não está à venda por preço nenhum. Lembre-se que o nosso tempo de vida é um percurso limitado e que o dinheiro nenhum pode comprar. Hoje, vocês estão aqui, diante dos seus familiares, de mãos dadas, para dizer em alto bom som que vocês querem permanecer junto e pelo resto da vida de vocês. Portanto, noiva, nunca se esqueça dessa declaração de amor para o noivo. E noivo, nunca se esqueça dessa declaração de amor da noiva por você. Pode ser que quando a vida apresente novos desafios por vocês dois, vocês precisam dessa energia de hoje. Então, para celebrar essa união e dividir com vocês, para representar o amor desse casal, vamos usar a alianças consagradas do matrimônio e abençoadas por Deus. Para você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que te vive sem me deixar. Sentir sem conseguir provar, sem entregar e repartir. Para você guardei o amor que sempre quis mostrar, o amor que vive em mim, vem visitar. Sorrir, vem colorizar, vem esquentar e repartir.